Música O Lago Corumbá 4 fica a 130 quilômetros de Brasília e 105 de Goiânia. Por causa da proximidade com essas duas grandes capitais, é o destino de muitos turistas brasileenses, moradores do entorno e também dos goianos. Mas antes de falar dos atrativos, voltamos do tempo. A história por trás do lago, onde a construção só foi possível graças a uma parceria entre o governo federal, o governo do estado de Goiás e as prefeituras da região. Música É importante destacar que o Corumbá 4 não é um lago natural. Foi criado a partir da construção da usina hidrelétrica Corumbá 4, que tem a barragem no município de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O início das obras foi em 2001 e a construção só foi concluída em 2006. O Nelson mora em Anápolis e foi um dos pioneiros na compra de áreas próximas ao manancial. Já são 19 anos desde que tudo começou. O início no turismo para pesca foi o que nos atraiu e o lago de lá para cá veio mudando muito. A dimensão do lago, ele impressiona. Então quando você começa a navegar, entende aí a exuberância do cerrado, né? É uma coisa que encanta e a dimensão do lago dá um magnetismo assim. A desconexão com a cidade, mesmo estando tão próxima, é uma coisa única. Quem molha os pés nas águas do Lago Corumbá 4 não se esquece. O Corumbá 4 tem 173 quilômetros de extensão e ocupa uma área em sete municípios. Lusiânia, Alexânia, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Silvânia, Santo Antônio do Descoberto, Gameleira de Goiás e Novo Gama. O reservatório é formado pelas águas dos rios das Antas, Corumbá, Areia, Alagados e Descoberto. No início o objetivo era ser um reservatório para a geração de energia elétrica. Mas o potencial turístico se tornou tão forte que a região foi o local escolhido por milhares de pessoas para construir moradias como opção de segunda casa ou casa de fins de semana e feriados. Muitas pessoas estão fazendo dessa primeira moradia. No Lago Corumbá 4 existem condomínios bem seguros que estão priorizando aí soluções de alto padrão e tudo isso aproxima as famílias. O tempo passou e o Lago Corumbá 4 se tornou um ponto turístico de Goiás. Além desse turismo, as pessoas que vêm buscando o turismo náutico, existem hoje algumas outras soluções para a família. Tem clube, tem casas para locação de temporada, restaurantes. Então todas essas atrações, elas têm aumentado e têm melhorado no lago. Eu tenho visto isso, estou muito feliz com isso. E já que estamos aqui, nada melhor que navegar pelo lago e curtir a paisagem que a natureza tem a oferecer. Embarcamos numa lancha e fomos explorar o potencial do local. O Lago Corumbá tem 830 quilômetros de orla. Em boa parte, tem condomínios residenciais e casas de temporada. E algumas áreas verdes que são de preservação permanente. Ou seja, áreas protegidas e que não podem ser construídas casas de alvenaria. Lago adentro, a gente vai descobrindo paisagens que não estamos acostumados. Veja esse paredão verde. Olhando assim, parecem grandes morros com muita vegetação nativa. Na foz do Rio das Antas, a cor da água muda um pouco, mas a natureza preservada é de causar admiração. De volta ao nosso passeio, descobrimos algumas novidades. Muitos turistas gostam de curtir o fim de semana nas praias, nas margens do lago. Mas tem aqueles que gostam de explorar novos lugares. E esse aqui é um dos destinos, a Ilha do Amor, que tem uma exuberância única e com uma areia bem branquinha. Essa ilha fica bem no meio do lago, longe de tudo. Segundo Nelson, a região do Corumbá 4 tem cerca de 90 condomínios. Destes, 9 são escriturados em Abadiânia. Estima-se que já foram construídas mais de 23 mil residências nas áreas permissionadas. Para saber como é esse tipo de investimento, visitamos esse condomínio que foi lançado em 2022. Foram colocados à venda 440 lotes, com média de 500 metros cada um. Detalhe, tudo comercializado com sucesso. O Aurora do Lago não é simplesmente um espaço para construir casas. Foi projetado para se tornar uma experiência de vida. Na verdade, o Corumbá 4 está se tornando a nova Angra dos Reis. A verdade é essa. É um dos lagos mais bem preservados aqui no Brasil. E a gente pode ver que a beleza e a natureza tem uma harmonia muito grande. Então, na verdade, existe uma procura muito grande por esse lazer e por esse tipo de estilo de vida. Tudo foi pensado para oferecer conforto, já que se os homens preferem sair para pescar, a família pode aproveitar dos atrativos do condomínio, sempre com muita segurança. Anteriormente, as pessoas vinham para o lago para pescar. Vinham os homens, as mulheres ficavam em casa junto com as crianças, e os homens vinham com o barco, voltavam todos sujos. Hoje, nós podemos ver que existem casas de alto padrão, condomínios como este, de altíssimo padrão. Só neste condomínio, são cinco quadras de beat, tênis e futebol, campo de futebol society, lago dentro do lago, restaurante, academia, spa. O Lago Corumbá 4 proporciona aos turistas e moradores água com abundância, pescaria, possibilidade de navegação e também oportunidades de investimento. O perfil do comprador chama a atenção. Gente de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Brasília e até do exterior. Pessoas visionárias que escolheram esse destino turístico para investir e também ganhar dinheiro. Na verdade, eles estão descobrindo esse oásis no cerrado. Hoje, a região do lago é muito explorada e os turistas que querem ter uma casa aqui, eles terão um contato direto com a natureza. Eles terão a prática de esportes náuticos. A pessoa que quer pescar, ela tem um lago de 173 quilômetros. Então, é pesca farta, pesca abundante. E para saber o potencial desse tipo de investimento é que visitamos alguns condomínios. Os perfis dos investidores são os mais variados. Tem aquele que compra um lote, constrói um rancho, uma casa simples. Mas também tem condomínios de alto padrão. Veja só essa casa. É uma mansão, literalmente um oásis no meio do cerrado. Por onde se olha aqui, a gente consegue ver pequenas cidades com muita infraestrutura, energia, água e até internet via fibra. O lago Corumbá 4 tem espaços para os turistas guardarem também as embarcações, as garagens náuticas. Um dos condomínios mais bem estruturados tem até uma marina. Uma marina é uma estrutura onde se abriga embarcações, as mais diversas. A gente tem aqui pontuns, canoas, lanchas, jets, caiaques. E essa marina oferece alguns serviços acessórios, como lavagem, algumas manutenções pequenas. A gente observa aqui que é um guarda-barco, tudo protegido do sol, da chuva e está tudo cheio, lotado. Há expectativa? Há uma projeção de aumento, expansão? Há essa tendência aqui no lago Corumbá? Exatamente. Então a demanda para vagas na marina é crescente e latente. Então nós temos uma projeção já bem consolidada, de uma ampliação para mais de 400 embarcações, uma região aqui próxima. A estrutura desse condomínio não perde para nenhum outro de turismo. É completo e tem tudo. A área de lazer é praticamente um resort. Nós temos aqui a trilha, temos passeios ecológicos, temos o rio das pedras que temos aqui no complexo, temos a prainha, temos o clube, temos o restaurante, temos a marina, temos os mirantes aqui, temos o contato direto com a natureza. Os moradores de Goiás e do Distrito Federal aprenderam a explorar, curtir e amar esse paraíso no meio do Planalto Central. Aqui o pescador sai cedo para pescar, a esposa fica com os meninos no parque, tem os meninos brincando de cheirolesa, então aqui é entretenimento para toda a família. O lago Corumbá 4 é nosso, se tornou destino turístico, refúgio de quem ama estar em contato com a natureza. É um local para investir. É nosso mar represado de água doce. E isso é só Goiás que tem. O lago Corumbá 4 é nosso, se tornou destino turístico, refúgio de quem ama estar em contato com a natureza.